Já estamos de volta, 11h36 e nós vamos falar agora de comunidade, porque os moradores da rua Messias Augusto do bairro Paulo Corrêa, na zona sul de Parrentins, estão pedindo internação da secretaria de obras. E tudo isso por causa de uma buraqueira sem fim. É um absurdo. A gente está vendo ali uma tábua de pirulito. Lembra da tábua de pirulito? Que tinha aquele pirulito de guarda-chuvinha? Sem condições e os moradores estão exigindo, claro, serviços públicos e serviços que eles têm direito. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é o Tadeu de Souza. Tadeu. Alô Márcia, alô Bruno, alô amigo do Agora. A nossa reportagem foi chamada pelos moradores da rua Messias Augusto, aqui no bairro Paulo Corrêa, na zona sul da cidade de Parrentins. Eles estão reclamando da buraqueira. Não só os moradores, os condutores de veículos também. Olha o estado da rua, como a rua se encontra. Todo esse trecho aqui da rua e mais lá na frente, também essa vala aqui é uma vala muito profunda. E, segundo as pessoas, várias pessoas já caíram aqui, principalmente de moto. Olha aí, a dificuldade desse rapaz pra ele passar aqui com essa situação em que se encontra esta rua aqui, que é a rua Messias Augusto, que é o nome de um dos grandes jornalistas, de um dos grandes radialistas aqui do município de Parrentins. Então vamos conversar com esta jovem. Ela trabalha num salão aqui próximo a esta situação. E ela disse que as clientes reclamam muito aqui nos finais de semana, quando tem que vir ao salão, por conta desta buraqueira. As clientes, quando elas vêm, elas sempre reclamam da rua, que elas só sabem vir por essa. Se elas virem pelas outras, elas se pedem, que elas não conhecem o bairro, né? Geralmente elas são lá do centro. Aí elas reclamam bastante. Márcia, nós vamos agora à Secretaria de Obras saber se há um calendário, se há uma operação tapa-buraco, projetada, planejada para esta parte da cidade de Parintins. Márcia, depois de mostrar o problema da rua Messias Augusto, do apelo dos moradores, nós viemos aqui na Secretaria de Obras do município para falar com o secretário Matheus Assayag. Mas a chefia de gabinete da Secretaria informou que ele está em Manaus, desde ontem, acompanhando o prefeito de Parintins, Franck Bigacia. Ela disse também que há um calendário a ser executado ainda neste início de ano, antes que o inverno fique mais forte, numa operação tapa-buraco de emergência aqui na cidade de Parintins. Então nós vamos aguardar, o secretário retorna na próxima sexta-feira, e na segunda-feira vamos tentar falar com ele para saber quando será dado início a esse calendário, quando será executado esse calendário dessa operação tapa-buracos aqui na cidade de Parintins. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Deixa comigo, Tadeu, olha só. Já que a responsável da Secretaria está aqui em Manaus e estiver vendo o programa, eu espero que vocês aí solucionem esse problema, não só porque seja antes do período do boi não, viu? Solucione agora, porque os moradores é que precisam, tá? Não é só para ficar bonitinho para o turista não, tá? É para ficar bom para o próprio morador. A gente muda agora de assunto, são 11 horas e 39 minutos, a Marcinha está aqui do lado, já na nossa bancadinha, e eu coloco um recado para você, Márcia. Vamos lá, vamos emagrecer. Em 2018, seremos pessoas magras e com muita saúde. Então, quer uma receita para perder peso e perdida e sem sofrimento? Lipomax Plus e Lipomax Shake. Olha aí esse depoimento. Eu estava ficando um pouco gordinha por conta da ansiedade, sabe? Aí minha amiga da faculdade me indicou o Lipomax, eu comecei a tomar, tomava os comprimidos e substituiu uma refeição pelo Lipomax Shake. E para mim, assim, está sendo tudo de bom mesmo. Eu já emagreci mais 4 quilos em pouco tempo. Lipomax é ótimo, eu super recomendo. Viu só? Lipomax Plus controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora, associando o Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Lipomax Shake é super prático, olha, ele vem assim em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Lipomax Plus e Lipomax Shake, a receita para você perder peso. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Bruno, é contigo. Deixa comigo, Marcelo de Mar, porque eu vou aqui na nossa cozinha, nesse momento, porque a Ed já está posicionada. Olha só aqui, meu Deus do céu, esse é um smoothie. Smooth de quê? Opa, desculpa. De morango com banana. Não vai me brigar não, hein, Cris? É porque o negócio deve estar tão gostoso. Olha só que delícia, hein? Deve estar. Daqui a pouco a gente vai aprender e você de casa, pode ligar para cá no 3307-3950. Sabe por quê? Porque você vai concorrer a um vale almoço lá na Essa Bona Natural. O que tem lá hoje, Ed? Tem várias delícias, né? Mas uma delas é uma lasanha de tucumã. Ô, delícia! Tucumã, que é super gostosa. Vou comer lá hoje. Tem esse hambúrguer lá? Tem esse hambúrguer, gente. Funciona à noite e vendemos o hambúrguer. Inclusive, os hambúrgueres estão na promoção, viu? De férias, todo mundo aí está de férias, nós estamos fazendo os hambúrgueres. Temos delivery. Tudo certo, tudo lindo. Tudo certo. Então liga no 337-3950. E não diga Lô, diga Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. E você concorre ao vale almoço e vai poder deliciar tudo que tem lá na Ed, sabor natural. Marcinha. Está comigo, Bruno? Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, ainda há pouco a gente trouxe a situação de segurança, de insegurança, reclamação lá do Viver Melhor, no Santo Itelvina. Só que a história não é diferente lá no Parque 10. O nosso Parque 10. Todo mundo está reclamando de assalto e os bandidos estão usando um dispositivo chamado Chapolin para poder furtar objetos de dentro dos carros. Quem foi conferir essa reportagem, fazer essa reportagem com os moradores lá do Parque 10, foi o homem do sapato azul, Vanderlei Modesto. Vamos ver. Agora, caso de polícia com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Rua do Comércio, o bairro é Parque 10, zona centro-sul da cidade de Manaus. Aparentemente, uma rua tranquila. Aqui, quem comanda o espetáculo são os flanelinhas. Aproximadamente 15 flanelinhas. Eles dividem o espaço. Cada um tem sua área, tem seu território. Mas o que está acontecendo aqui na Rua do Comércio, principal rua do Parque 10, do centro comercial, é a onda de assaltos. Acontecem diariamente de 3 a 5 assaltos. O pessoal que está nesse carro aqui, que prefere não se identificar, são empresários. Eles vieram do município de Maracapuru. E ao chegar aqui, tiveram a triste surpresa da visita de um bandido. Eles estavam aqui com a finalidade de pegar aparelhos de telefone celular que tinham mandado consertar. E no exato momento em que o empresário travou o carro, um bandido esperto interceptou que o carro fosse travado. Ao sair do carro, ele não verificou que a porta estava fechada. E saiu com a esposa. Quando voltou, o que aconteceu quando você voltou? Quando eu voltei, a esposa sentiu que não estava mais no local a bolsa. Foi questão de 5 minutos, até menos. Eu não sabia que a Rua do Comércio estava assim, sem segurança. E, sinceramente, Vanderlei, eu estou decepcionada, estou com medo. Estou aqui agora, com meu filho, com medo. Viaturas da polícia não passam por aqui. Ali estão os funelinhos, eu vou conversar com eles. Conversar com você rapidinho aqui. Posso falar contigo rapidinho? Não? Posso falar contigo? Posso falar com você? Aí, ninguém quer falar nada. É por que que você era a situação do dia de assalto? Horrível, meu irmão. Nós estamos numa situação, no país todo, que a gente não tem saída, solução para os problemas que estão acontecendo. O cidadão de bem, ele não tem vez. Ele não tem vez. Ele é assaltado, ele não é desrespeitado, em todo sentido, falando. Então, os governantes roubam, quem vai fazer o quê? O cidadão de bem, não pode mais parar o carro, o pessoal vai lá, intercepta, coloca lá o chapulim, quando tu pensa que o carro está travado, não está, e leva tudo, levar tudo do empresário ali. Misericórdia, minha amiga, a gente tem que cuidar mais da nossa... ter mais atenção nas coisas, ficar atento, porque os inimigos estão em todos os lugares. Diante dessa situação, a vítima procura o Distrito Integrado de Polícia, da área, e solicita que a autoridade competente peça do comércio local as imagens, se bem que o comércio ou o comerciante não é obrigado a ceder as imagens da câmera particular dele. E a câmera do CIOPS, que existe ali, na rua do Comércio 1, no bairro do Parque 10, não está funcionando. As imagens são de Vinícius Modesto, reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Agora. Tchau! Olha, eu vou sair um pouco aqui na defesa da rua do comércio. Em que sentido? Ali nós temos lojistas, nós temos cidadãos que precisam vender as suas coisas, honestamente, trabalhar honestamente, e muitos flanelinhos que são pessoas corretas e que são ali também defendendo o ponto de cada dia dos seus filhos. A gente viu aí, obviamente, nessa reportagem do Wanderlei Modesto, um casal indignado, porque foi vítima de um furto, com toda certeza tem que estar indignado. Mas esse não é um problema da rua do comércio, para dizer, ah, eu estou muito decepcionada com a rua do comércio, não sei o quê. É um problema que a gente encontra estacionamentos de shoppings, estacionamentos de supermercados, supermercados que tem lá o segurança armado no supermercado. Toda a polícia cria, instrui nós, cidadãos, para que nós tenhamos cuidado com esses golpes. E são golpes dos mais variados. Nós temos o golpe da baluda, que é aquela pessoa que fica na porta lá dos bancos, dizendo que recebeu um dinheiro e aí acaba dividindo o dinheiro com o outro e quando você dá fé, você perde o seu dinheiro todo. Você está conferindo imagens agora do Chapolin. Lembrando que esse Chapolin, esse instrumento, esse controle, ele só evita que a porta seja travada quando você dispara o seu alarme. Quando você dispara o seu dispositivo de alarme, a sua porta não trava. O que é que você tem que fazer? Checa a porta para ver se a porta está travada ou não. A partir do momento que você foi lá, ligou o seu dispositivo de alarme e viu que a sua porta não travou, tem alguém interceptando o sinal do seu controle remoto. O que é que você tem que fazer? Chama a polícia na hora, porque é impossível. Numa rua do comércio, como a gente viu as imagens, com vários carros ali estacionados, a pessoa com o dispositivo desse ou de dentro de um carro e fica ali dentro, impedindo que a pessoa trave a sua porta. Não tem polícia que dê jeito. Não tem contingente policial que vai dar jeito para poder fiscalizar isso. Então nós temos meios de também garantir a nossa própria segurança. E o meio desse é checar a porta do carro, nesse caso. 11 horas e 48 minutos, chegou a hora de chamar o Valdir. É, vamos de Valdir. Só pegando uma deixa aqui, os assaltos ali são constantes, viu, Márcia? Os lojistas, eles se preocupam bastante pelo fato de não ter uma ronda policial ali e tendo uma delegacia ali perto. É essa a preocupação ali dos lojistas, inclusive, a gente já deu aqui no... É constante na Rua do Comércio, é constante aqui no Vieira Alves, é constante na Morada do Sol, é constante em Adrianópolis, é constante em qualquer lugar. E a gente vê, sim, que as ações dos bandidos em lojas que não são fechadas, como os shoppings da cidade, é muito intensa. Mas isso não é só na Rua do Comércio, é isso que eu quero dizer, entendeu? Quando eu falei sobre essa situação de ah, não vamos condenar e nem endemonizar a Rua do Comércio, a gente não pode culpar a Rua do Comércio, dizer, daqui a pouco ninguém vai querer mais ir lá comprar. E como é que ficam os lojistas, né? Todo mundo tem que garantir a sua segurança. É verdade, a gente dá uma mudada de assunto, porque a gente vai agora, nesse momento, 11 horas e 48 minutos, de recado do nosso amigo Valdir do Ipermemo. Opa! Deixa comigo que eu falo sim do Ipermemo. Agora eu vou conversar com o seu Alencar. Ele tinha diversos problemas e passou a tomar o Ipermemo. Seu Alencar, o senhor procurou o Ipermemo em farmácia, não é verdade? E não achou? Foi isso? Não, não achei nas farmácias, para ser sincero não, Valdir. E o senhor começou a tomar o Ipermemo, seu Alencar, por causa do quê? Quais eram os problemas que o senhor tinha? O que o senhor sentia? Eu tinha hiperplasia bendigna da próstata e três hérnias de disco. Nunca mais tive crise de hérnia. Maltrata muito, ele trava, né, Valdir? Surgiu uma melhoria, né, no meu estado de saúde e eu fiquei muito feliz. E estou até hoje com 68 anos, né, e também dou graças ao Ipermemo, né, que é o produto de verdade, de qualidade. Isso é Ipermemo, é resultado garantido. Por que o Ipermemo faz tudo isso pela pessoa? Porque, na verdade, quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu Ipermemo agora na promoção. Dois frascos por R$ 100. Ligue agora e receba em casa 99430-4646. 99430-4646. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. Show! Obrigada, obrigada, Valdir. E agora? Hoje é o quê? Hoje é o dia de Na Minha Casa Agora. E olha só, hoje a senha, minha gente, do Na Minha Casa Agora, você tem que responder, porque o Emerson Santos já está lá na rua. É assim, ele vai entrar na sua casa e você vai ter que responder. Sabe o quê? Qual o horário do programa agora? Eu sei! Que horas começa? Que horas começa o programa? O programa começa 8h30. Não! 9h30? Não! 9h50? Não, menina! Começa 10h50! Olá, com o Emerson Santos! Emerson, cadê tu, homem? É isso mesmo, Márcia, é isso mesmo, Bruno, eu estou diretamente aqui da Travessa Rio Negro, aqui no bairro do Santo Augustinho, na zona oerte de Manaus. Hoje tem um quadro Na Minha Casa Agora, com os prêmios, da loja Variedade Salmo 91. Olha só, uma dessas casas aqui eu vou entrar e vou entregar o prêmio, né? Claro que tem a senha, né? Que horas começa o programa da comunidade, o programa. Agora tem gente aí, já, olha aí, já conversando, olha aí, tudo bem com a senhora? Pois é, é isso aí. Daqui a pouquinho, gente, daqui a pouquinho, tem na minha casa, agora, aqui da Travessa Rio Negro, aqui na zona oeste de Manaus, aqui no bairro do Santo Augustinho. Quero falar pra você também, da loja Variedade Salmo 91, são oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você vai comprar de tudo, eu falei de tudo pra sua casa, em um só lugar, principalmente material escolar, hein? Eu sei que você tá correndo, você tá com a lista de material escolar, então corre, aproveita e vai economizar, na melhor loja, na Variedade Salmo 91, aqui tem muito mais. Agora eu volto com vocês aí no estúdio, Márcia e Bruno. Obrigado, hein, para que ele devolveu pra mim primeiro. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com o... Receita? Receita! Receita do smoothie? Prepara o caderno, prepara aí, fica ligadinho, porque você vai aprender uma super receita. E tem o chis salado ali também. Aqui é hambúrguer, minha, que é chis salada aqui. É chis salada. Vamos lá, pro intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, com muito mais, com muito mais, ao vivo, sai daí não, 11h52, vamos lá, então vamos lá. Eu acho que é pra... É chis salada.